Bom, o meu tema é esse, eu não preparei data show por conta do tempo, toda vez que a palestra tem menos de 30 minutos eu não preparo data show. Então, a minha pergunta é, é possível fazer um testamento sem as formalidades legais escritas? E toda vez que há um evento que começa com uma pergunta, eu já gosto de responder logo de imediato, eu sou meio caxias, porque a gente já resolve o problema e depois a gente se diverte um pouco. Então, a resposta é não, não é possível fazer um testamento sem as formalidades legais escritas. E a razão desse tema, o Rodrigo me deu a chance de poder escolher o tema dessa vez, porque fiquei muito feliz e satisfeito, eu acabei escolhendo esse tema por conta de um caso concreto que eu atuei esse ano com o professor Zeno Veloso, o nosso mestre Yoda, onde eles estão? E foi um caso em que o STJ acabou admitindo, numa conversão, numa versão democrática, no julgamento de turma, acabou admitindo um testamento sem as formalidades legais, um testamento público, que foi celebrado na vigência do Código de 1916, numa realidade que ocorria muito no interior de São Paulo, e talvez em outros locais do Brasil, que é se fazer o testamento com aquilo que se chama de, eu até não conhecia essa expressão, mas as pessoas da área material e registral talvez conheçam, com aquilo que se chama de testemunha de viveiro. Já ouviram falar dessa expressão? Testemunhas de viveiro? O que é isso? Como vocês sabem, tanto pelo Código de 1916, artigo 1632, como pelo Código de 2002, artigo 1864, o testamento público exige uma série de formalidades. Então, a presença de testemunhas, eram cinco testemunhas no Código de 16, agora são duas testemunhas, que as testemunhas estejam presentes, que elas estejam presentes na feitura, na leitura do ato testamentário, que haja unicidade de todos os atos correlados, e no caso em questão, isso repito, era muito comum no interior de São Paulo, as testemunhas não compareciam, elas na verdade assinavam o termo depois. Diante de uma dificuldade de se encontrar cinco testemunhas, muitos taberonados tinham uma prática de fazer o testamento e depois escolher lá algumas pessoas que trabalhavam próximo do cartório as assinaturas. Então, um taxista, uma pessoa que vendia picolé na porta do cartório, entre outras pessoas que ali se encontravam. E a verdade é que esse testamento foi feito sem nenhuma das formalidades, nenhuma delas. E eu vou voltar a isso, vou voltar a abordar essa questão, várias pessoas já falaram por uma ou outra razão, eu também sinto por isso, só que as minhas razões talvez sejam diferentes das outras pessoas que falaram, é patente não só no Brasil, mas talvez no mundo inteiro, que exista um movimento para a destruição do direito. Existe um movimento de destruição das categorias jurídicas. Existe um movimento para que outros argumentos vençam o argumento jurídico. Se o evento fosse de contratos, eu falaria talvez que esse movimento estaria guiado pela economia. Mas como evento de família e sucessões, a gente pode dizer que esse movimento é guiado pela tal da moral e dos bons costumes, que eu até hoje não sei bem o que é. E nós, na verdade, temos que lutar contra isso. Já que nós estamos no momento com tantas pessoas que se deslocaram no Brasil inteiro para debater o direito de família e o direito das sucessões, a verdade é que eu, como civilista, e vários de vocês, na verdade, todos vocês, civilistas, nós representamos uma classe que existe há dois mil anos. E que há dois mil anos vem lutando pela construção da civilização. civil, civilização, civilista. E, na verdade, a gente não pode admitir que esses movimentos nos vençam. Nós temos que continuar lutando, cada qual com a sua bandeira, cada qual com a sua categoria preferida, que os institutos privados sejam mantidos, porque, afinal de contas, para isso é que servem os civilistas. Por que eu digo isso? Porque existe, realmente, uma tendência na jurisprudência do STJ em mitigação de um ou outro elemento testamentar. Então, um dos primeiros julgados, o número é fácil de guardar, está no informativo 435 do STJ, para aqueles que gostam de anotar, no informativo 435. Esse é um dos primeiros julgados em que o STJ admitiu mitigação de formalidades testamentárias, pela falta de duas testemunhas. De toda maneira, como diz o Acórdão, a vontade da pessoa que fez a expressão testamentar é uma vontade rígida, a pessoa era consciente, a pessoa tinha ciência do ato de que estava praticando, e o julgado diz que a questão de as cinco testemunhas não terem acompanhado integralmente a lavratura do testamento, mas algumas acompanharam, não vai gerar a invalidade desse ato. Então, esse é um dos primeiros julgados do STJ, do ano de 2010. Existem outros julgados até anteriores, mas esse foi um julgado muito comentado, que acabou mitigando as formalidades testamentárias. E é utilizado com frequência o princípio da conservação do negócio político, que se esfraia por todo o direito privado, se aplica também aos contratos, se aplica também para outras esferas do direito civil, e uma máxima romana, que é a máxima a favor testamente, que visa ao máximo preservar a autonomia privada daquele que faz o ato de última vontade, afinal de contas, apesar de um aumento dos atos testamentários do Brasil nos últimos tempos, as pessoas raramente fazem testamento. Alguém aqui tem testamento? Prova, levanta a mão, por favor. Os cavaleiros do Apocalipse pessimistas. O Sr. Zeno, eu sei que tem, e eu sou beneficiado. O Sr. Zeno, até hoje não via aqui. Saiu. O Sr. Zeno teria. O Mr. Testamento sempre tem testamento. Mas eu sei que o Sr. Elizalda tem. Muito bem. Então, para preservar a autonomia privada dessas pessoas que, com raridade, ainda fazem esses atos de última vontade, e cada um tem a sua razão para fazer, eu faço o que eu fiz, porque eu sou um pessimista, sempre ruim, é que os julgados procuram ao máximo preservar a autonomia privada. Há um outro julgado também interessante do STJ, da qual a composição, que é um julgado da quarta turma, um recurso especial 1.230.609, repetindo, o recurso especial 1.230.609, que acabou também admitindo a quebra de formalidades. E o julgado diz o seguinte, considerou inexistir qualquer mácula na entrega da minuta do testamento, dois dias antes de sua leitura e assinatura, maiormente porque a autora da herança, após sua leitura, ratificou seu conteúdo na presença das cinco testemunhas do tabelião. Esse era um caso em que a pessoa tinha uma idade avançada, era uma pessoa idosa, e aí vocês sabem bem que quando essa circunstância está presente, é comum, entrando no debate aqui do nosso tema central de vulnerabilidade, que os herdeiros acabem contestando essa disposição de última vontade. E foi o que aconteceu, e mais uma vez o STJ acabou confirmando a manifestação de última vontade, usando o princípio da conservação do negócio jurídico. O último julgado, talvez, que tratou dessa questão de mitigação das formalidades, também envolve questão de vulnerabilidade, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência visual, e também, ao fim, um debate, os herdeiros acabaram contestando essa disposição de última vontade. E o julgado diz, atendidos os preços, esse é um julgado muito importante, o ministro Anansi, que tem sempre se destacado nas questões de famílios e sucessões, claro que uma hora ou outra a gente não concorda, mas também a gente tem que aprender a perder, muita gente não sabe perder, o Recurso Especial 1.677931 de Minas Gerais, Recurso Especial 1.677931 de Minas Gerais, acabou também litigando as formalidades, e concluindo, atendidos os pressupostos básicos da sucessão testamentária, capacidade do testador, o primeiro deles, atendimento aos limites do que pode dispor, produção da legítima, segundo deles, e três, lide uma declaração de vontade, a ausência de uma das formalidades exigidas por lei, Esse é um julgado importante, porque aponta a falta de uma das formalidades previstas em lei, pode e deve ser comatada para a preservação da vontade do testador. O julgado diz, havia capacidade cognitiva, a pessoa tinha a condição de expressar o ato, aliás, nesse ponto, senhores, o estatuto da pessoa com deficiência, ele é perfeito, porque dialogando a parte relativa ao testamento, com a parte geral do código civil, o que se tem hoje, o que o professor Zeno, que agora está aqui, sempre defendeu, nosso mestre Yoda, é a necessidade de você analisar, o senhor sabe o que é o mestre Yoda, o senhor se nota? A necessidade, e ele é rápido, parece que é inofensivo, rápido e perigoso, esse é o Zeno Benzou. Então, no final das contas, esse é um julgado que acabou preservando a vontade, porque havia rigidez e, me parece, um julgado perfeito também de mitigação. A doutrina tem destacado isso, existem julgados também que acabam mitigando a falta de uma outra formalidade do testamento particular, são casos de menor importância, porque, afinal de contas, os principais debates acabam dizendo respeito, sem dúvida alguma, ao testamento público. Eu concordo muito com esse último julgado, que é possível mitigar uma formalidade, mitigar outra formalidade, mas, como disse o próprio professor Zeno, no caso em que nós atuamos, o testamento, ele é feito pelo próprio nome, para atestar a última vontade do autor de herança. Se você não tem nenhuma formalidade, como é que você pode ter essa atestação da vontade? Mesmo havendo uma condição de cognição, mas como é que eu vou atestar essa cognição? Foi justamente o que ele disse no trabalho dele. E aí eu volto ao que eu estava dizendo para vocês, é claro que nós, aqui acho que a grande maioria, nós concordamos com julgados que acabam, hora ou outra, mitigando ou relativizando conceitos. Essa semana, a quarta-forma do STJ acabou decidindo até que, enfim, que é possível fazer inventário extrajudicial a ver no testamento. Uma decisão que era muito esperada. E, no final das contas, é interessante, porque eu, há um ano atrás, não tinha rede social, hoje eu tenho, eu gosto de usar um artifício, que é colocar o julgado e pedir para os seguidores debater. Muitas pessoas elogiaram, mas alguns criticaram. Ah, o STJ acabou legislando. E aí eu fico pensando, se a jurisprudência não pode, uma hora ou outra, trazer uma mitigação de um conceito, como foi também o julgado recente, que acabou mitigando na adoção, a diferença de 16 anos entre um adotante e um adotado, para que jurisprudência? Para que julgadores, pessoas naturais? Daqui a pouco, então, a gente pode, perfeitamente só, somente ser, ter as ações decididas por robôs. Porque o robô não tem essa maleabilidade. E o julgador, antes de qualquer coisa, é um ser humano. Que deve ter a liberdade para essa mitigação em um outro caso. Agora, encerrando, afinal de contas, as luzes em breve vão se apagar. O que nós não podemos admitir, é a destruição das categorias. Isso nós não podemos admitir. E é aquilo que eu falei agora há pouco. Existe um movimento de destruição das categorias jurídicas. Nós, aplicadores do direito, devemos estar atentos. Nós tivemos esse ano, por exemplo, a famigerada medida provisória da liberdade econômica. que, se não fosse a atuação dos civilistas no Congresso Nacional, por frentes diversas e por escolas diversas, teria causado um grande estrago. Está na hora, efetivamente, dos civilistas saírem da caserna e passarem a efetivamente atuar no Congresso Nacional. E isso vale para todos vocês. Afinal de contas, os civilistas existem para quê? Eu gosto sempre de dizer que os civilistas, eu, por exemplo, sou um civilista filho de Gisel de Ronak e Mariana de Nis. Eu não tenho pai acadêmico. Tenho duas mães acadêmicas. E, aliás, com elas eu aprendi muito. Eu fui orientado por duas mulheres. Até porque eu não sei se eu aceitaria orientação de homem. Eu sou neto de Washington de Vasco Monteiro, Silvio Rodrigues, Rubens e Mães de França. Aí eu sou homem. E aí eu vou até Roma. Um dia eu vou morrer e alguém vai me suceder. Nós vamos morrer. Como o professor Zeno já disse, a gente já não é jovem guarda há muito tempo. A gente está vendo branco. É. E ainda falam que a gente é jovem. A gente vai fugir. Ah, muito obrigado. Então, senhores, nós não podemos permitir que isso aconteça. Encerrando. Os civilistas existem para duas coisas. Primeiro, e mais importante. Acima de qualquer coisa. Resolver o problema das pessoas. Nós sempre existimos para isso. Há dois mil anos, nós resolvemos o problema das pessoas. Desde acidente de pica. Hoje, acidente de automóvel. Passando pelo divórcio e chegando nos temas ultra-avançados. Até hoje, se ensina direito civil, o cultismo cai em média. Mas, na verdade, quando a gente sai da faculdade, a gente nunca encontra esses três engraçados. Está sempre muito piores do que a gente. Como a Fernanda Cartuso se diz, é sempre hard trash case. Essa é a primeira razão do civilistas existir. Resolver o problema das pessoas. Guardados as dividas proporções, repetindo. Cada um com a sua bandeira e com aquilo que depende, porque eu defendo as categorias, hoje. Essa é a nossa finalidade. A nossa segunda finalidade é permitir circulação. Circulação de tudo. Pessoas, de negócios. Aliás, a própria palavra negócio, de negócio jurídico, vem de neg e ócio. Negação do ócio. Para isso que a gente existe. E para isso que a gente deve sempre atuar. Nesse tema, responder sim para essa pergunta é destruir o Instituto do Testamento. Afastar a sua finalidade. Afastar a sua efetividade. Tornar o Instituto inútil. E por isso que a resposta não pode ser sim. A gente fica muitas vezes tentando ir para um lado ou para o outro. Mas Cícero já dizia isso. Que a razão está no meio do caminho. A solução está no meio. E é isso que a gente tem que buscar. E é isso que eu vou procurar fazer sempre. Como civilista. Até que a luz se arraga. Muito obrigado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri